Hoje eu olhei pra você e vi a beça, o gozo, a ginga, a luz, o som, a festa. Reparem, corte de cena, ponta, ponta, mesa, recorte inteiro de um amor completo. Só falta pelo menos um pastor, tem cena, não vou dormir, já vi, tô nessa. Eu já deitei no seu sorriso, não sabe, você não sabe, eu já deitei no seu sorriso, não sabe, você não sabe, eu já deitei no seu sorriso, não sabe, você não sabe. Não sabe, eu já deitei no seu sorriso, não sabe, eu já deitei no seu sorriso, não sabe, eu já deitei no seu sorriso. Toda prece é inimiga do cuidado e hoje eu quero, amanhã eu te quero, eu posso me esperar. E hoje, tudo bem, quero ser o seu bem, solta a mão do vão, vem, do vão, vem. Eu posso, peço que não transpareço, mas eu já deitei no seu sorriso, não sabe, eu já deitei no seu sorriso. Em linha USB, empurrando qualidade. Só falta pelo menos um pastor, tem cena, não sabe, eu já deitei no seu sorriso, não sabe, eu já deitei no seu sorriso, não sabe, eu já deitei no seu sorriso. Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar. Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar. Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar. Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar.